Música Ok, bom dia meus queridos alunos, olha aí a galerinha do segundo ano conectada com a gente através do canal Educação A nossa linda disciplina letiva tá aí pra vocês na tela Nas trilhas do Piauí, aventure-se, olha aí Tema interessante para a aula de hoje, conectando o nosso estado com a questão da industrialização nacional Tema muito massa hein, muito massa, nós vamos conectar o nosso estado a questão da industrialização nacional Tá bom? Sejam bem-vindos aí pelo Youtube, alguns alunos já mandaram bom dia Através do IPTV, meu amigo Renan, pelo IPTV quais são os polos conectados com a gente, só localizar rapidinho aqui Vamos lá, bom dia minha turma de Alagoinha, sejam bem-vindos, nossa turma também em Baixa Grande do Ribeiro Nós temos em Baixa Grande do Ribeiro dois polos conectados, que coisa boa Eliseu Martins, um grande abraço, Santa Luz do Piauí, um grande abraço Urussuí, um grande abraço também, olha aí, muitos polos conectados, tanto pelo IPTV Com uma galerinha conectada através do Youtube, sejam todos muito bem-vindos Vamos à luta? Vamos à luta, tá aí para vocês em tela cheia O tema da aula de hoje, a nossa data, sempre muito importante, o aluno organizado, o aluno disciplinado Certeza que ele terá sucesso O nosso roteiro de aula, que já é tradicional nas nossas aulas do canal Educação O objeto do conhecimento que nós vamos abordar na aula de hoje O objetivo que nós vamos alcançar com certeza E qual será a tática que nós vamos usar para chegar a esse mega resultado Sobre esse tema de hoje, que é o Piauí no contexto da industrialização nacional Tranquilo? Voltaram do intervalo, a galera está se acomodando na sala de aula aí Localizou a disciplina, localizou o caderninho, tudo bonito Tudo show, tudo pleno, tudo 100% Vamos começar a nossa aula, hein? Galera, primeiro passo, nós temos que entender esse cenário do que é uma indústria Nós vamos falar da indústria, então nós temos que entender o que é uma indústria, claro Galera, o que é uma indústria? Uma indústria é uma atividade, galera, de transformar a matéria-prima em bens É muito fácil esse conceito A indústria é o que, galera? A indústria é um processo pelo qual nós temos o que? A transformação de matéria-prima em produtos semi-acabados ou acabados Só isso Conceito muito fácil Eu tenho certeza que todo mundo aí Com certeza já ouviu falar desse conceito Bom dia, minha turma de Uruçuí Bom dia, lindo, recebi de Uruçuí E um bom dia lindo que eu recebi ali de Baixa Grande do Ribeiro Show de bola, tamo junto, hein? Só isso, galera Para entender o cenário da indústria no Piauí Nós vamos também, primeiro, ter que entender o conceito de indústria E aí o conceito muito direto Indústria é a atividade pela qual o homem transforma matéria-prima em produtos semi-acabados ou acabados Só isso Anota pra mim no caderninho Um minutinho na tela Rapidinho que nós vamos já já Adentrar na indústria do Estado do Piauí Vamos lá, um minutinho E aí E aí Vamos lá, conceito de indústria está na tela, agora vamos começar a entender a indústria do estado Piauí. Sempre que a gente vai começar a estudar algum conteúdo, indústria, agricultura, pecuária, a gente tem que entender o conceito para depois partir para a teoria aprofundada. De cara, um gráfico interessantíssimo, olha aí, sondagem da indústria da construção civil em 2020, o dado mais atual que eu encontrei, aumento do número de empregados comparados ao mês anterior. O estado Piauí apresentou nesse período uma média de empregos gerados maior do que a média da região Nordeste. Isso é bom, galera, isso é bom, olha aí. O estado Piauí apresentou nesse período, galera, uma maior geração de emprego ligada à construção civil, à indústria da construção civil. Isso é bom, é geração de emprego e renda, geração de emprego e renda. Se você encontrar uma questão numa provinha aí, qual o setor que o Piauí na indústria vem crescendo? Aí você coloca lá, construção civil. Isso é boa. Umas imagens aí, olha. Aqui em Teresino, muitos conjuntos habitacionais de... Tem vários padrões. Classe média, classe média alta, classe alta. Nós temos muitas obras que não param. A construção civil não para. Muito forte. E aí você vai ter a indústria que fabrica o tijolo, você vai ter a indústria que fabrica o cimento, que fabrica o ferro, fabrica um exemplo aí, o setor de plásticos que é usado na construção também. São vários setores, são vários. Não é somente ter lá o pedreiro ou o ajudante pedreiro trabalhando, não. Você tem vários setores conectados. E isso é a nossa construção o quê? Construção civil. Tá bom? Show de bola, hein? Outro setor industrial do nosso estado, o Piauí. Não é tão forte, mas nós temos indústrias químicas, indústrias de bebidas, nós temos no nosso estado. Tudo se encaixa com a realidade do estado do Piauí. A indústria têxtil. Têxtil também é outro setor que se encaixa na realidade do nosso estado. A indústria têxtil. Também muito forte. Também muito representativa. Aqui na Zona Sul de Terezina, nós temos aqui, no bairro Tabuleta, na Zona Sul, um grande polo têxtil do grupo Claudino, que é a Guadalajara. Fica aqui na saída de Terezina, quem vai para Timon, próximo da ponte que liga Terezina a Timon. É um exemplo de indústria têxtil. Tem outras, tem malharias, tem outros setores. Indústria de alimentos, também muito forte na nossa capital. Temos fábricas de biscoito, temos fábricas que trabalham com beneficiamento de frango. Temos fábricas que trabalham com fabricação de massa de milho, empacotamento de feijão, farinha, goma. Alguns ficam aqui nesse trecho da BR-316. Também outro setor forte em Terezina, é a indústria de alimentos. Indústria de bebidas, galera. Indústria de bebidas também muito forte em Terezina. Nós vamos ter a grande Ambev, a fábrica da Ambev, localizada ali no polo industrial sul. Quem mora em Terezina é vindo ali pela região do bairro Sassi. Você vem pelo bairro Sassi, passa o bairro Sassi. Quando está chegando quase na entrada ali do Promorá, você tem a Ambev, que é a indústria de bebidas. Também muito forte em Terezina. A indústria de velas ali na Zona Norte. Vida eterna. E trabalha com a fabricação de velas. Não é uma mega indústria em concentração de dinheiro, de tecnologia, mas é indústria. Mas é uma indústria. Tá bom? Fabricação de velas parafina. Olha aí. Outro setor forte. É o beneficiamento de frango. Frango, frango, tanto a questão de criar a ave, que é a chamada avicultura. Um termo interessante. Talvez vocês não soubessem. O setor que atua na criação desses animais, dessas aves, é a chamada avicultura. Forte. Setor forte. Nós temos um consumo gigante de frango todos os dias. Não só em Terezina. No estado inteiro. Tenho certeza que no município de vocês, se não tiver uma granja, próximo de vocês, deva ter granja. Tem granja aí, galerinha? Lussuí, Baixa Grande do Ribeiro? Uma granjazinha produzindo o nosso tradicional frango. Muito visível na mesa do brasileiro. O frango. Tem, galera, na cidade de vocês? Em Oruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, tem uma granja. Fabricação também de bikes. Bikes. É. Nós temos aqui no bairro para morar a Houston Bikes. Houston Bikes. É a famosa Houston. Também do Grupo Claudino. O Grupo Claudino é o grupo que mais investiu maciçamente na indústria piauiense. Bom, né? Juro empregos. Emprega e renda. Sempre muito bom. Fantástico, né? Emprega e renda. Na cidade de vocês tem alguma indústria? Vocês têm alguma indústria na cidade de vocês aí? Nenhuma indústria? Nenhumazinha? Nenhumazinha indústria na cidade de vocês? Nenhuma indústria em Baixa Grande do Ribeiro? Nenhuma indústria em Oruçuí? Eu acho que tem. Eu acho que tem alguma indústria. Quer ver se vocês recordem aí que vocês devam ter alguma indústria aí na cidade de vocês. Vamos lá. Galera, cheguei na parte interessante. Você vai colocar no seu caderninho estágios da indústria. Evolução da indústria. Ela passou por três estágios. Olha aí, ó. Evolução da indústria. Você coloca no seu caderninho. E nós vamos ver quem? Os três estágios. Quem seriam os três estágios fundamentais da evolução da indústria? Vamos lá. Primeiro. Artesanato. O que é artesanato, turma? É fácil. Artesanato, filho, é quando você tem uma produção, uma pessoa que executa sozinho todas as fases do produto. Ele começa e ele finaliza o produto. Como assim, professor? Se você sabe fabricar um sapato do início ao fim, você pega o couro, você beneficia o couro, você sabe fazer a sola, você sabe fazer a costura do sapato. e você produziu sozinho um sapato, você está dentro desse cenário do artesanato. Só isso. Aí é o primeiro estágio da indústria. É o artesanato. Artesanato. Não esqueça. É o primeiro estágio. Botar bem aqui, ó. Primeiro. Estágio. Certo? Para não esquecer. O primeiro estágio foi quem? Foi o artesanato. Onde uma única pessoa executava sozinha todas as fases, não é isso, da produção. Fácil. Ok? Daqui em diante nós vamos ter que anotar porque nós vamos precisar desses conceitos lá na frente. Está legal? Meu amigo, por favor, tempinho na tela, ligeirinho. Vamos lá. Tchau. 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 Estágio. Vamos lá. Primeiro estágio, artesanato. Fácil. 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 Uma pessoa sozinha desempenha todas as atividades. Vamos para a segunda fase, o segundo estágio. Segundo, vou botar aqui em cima para você não esquecer, viu, bebê? Segundo estágio, muito fácil, está aí para vocês. Seria a manufatura. O que é que seria manufatura? É fácil também demais de compreender. Cuidado, galerinha. Nessa fase, filhinhos, nós já vamos ter o quê? Chuta. Nessa fase, galerinha, nós já temos a presença da divisão do trabalho. Olha aí, olha aí, olha aí. O que é divisão do trabalho? Lá no artesanato, uma pessoa sozinha desempenhava todas as funções, filhinho. Quando se fala de manufatura, não, você já tem a divisão do trabalho. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, e depois nós temos o trabalho todo concluído com o produto final. Outro dado interessantíssimo, galerinha. Não podemos esquecer. Emprego de máquinas e ferramentas. Simples, simples. Mas aí começa a presença maior, a entrada maior na produção. Entrada na produção. Vou botar bem aqui para não esquecer. Entrada na produção. Entrada na produção de mais máquinas e mais ferramentas. Sacou? 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 E o nome que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. É um estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. A manufatura é uma transição entre o artesanato e a maquinofatura. já já vocês vão conhecer o que é maquinofatura. Fácil, não? Fácil. E aí, turma, na cidade você não tem nenhuma indústria? São Francisco do Piauí? Nenhuma indústria? Rapaz, eu pensei que na cidade você tivesse alguma indústria. Nenhuma indústria dizendo de nada, 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 nada. É assim mesmo. Tem cidades que tem mais indústrias, tem cidades que tem menos indústrias. Tem cidades que atraem mais indústrias. Tem cidades que acabam não atraindo indústrias. Isso acontece. Isso é normal. Ok? Pois vamos lá. Anota pra mim. Só um minutinho é o suficiente. Coloca manufatura. Coloca lá, ó. Segundo estágio. Certo? Manufatura. Aí você vai colocar divisão do trabalho. Emprego de quê? De máquinas e ferramentas mais simples, mas já há divisão do trabalho. Tá bom? Um minutinho na tela. Vamos lá. Suficiente. Tá bom? Tchau. 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 Ok galera, vamos para o terceiro estágio. O primeiro foi o que? Artesanato, depois manufatura, e aí galerinha, o terceiro estágio. O que é que vem nesse terceiro estágio de novidade galera? O que é que vem de novidade nesse terceiro estágio? Quem não arrisca, não petisca. Vamos para cima? Vamos lá. Colocar logo aqui em cima para que você não esqueça. Terceiro estágio. Fácil demais rapaz, isso aqui. Você vai colocar no seu lindo caderninho, indústria de ponta. Vim professor, parece que tem tecnologia envolvida, tem galera. E muita tecnologia envolvida, muita. Na indústria de bebida aqui em Teresina, tem muita indústria envolvida. Vamos lá. É o estágio atual, claro, por causa do grau de modernização. É o estágio atual. Outro ponto importante. Predomínio da máquina e da automação. O que é predomínio de máquina e automação galera? O que é predomínio de máquina e automação? Meu filho, é a entrada da robótica. Modernas fontes de energia, especialização do trabalho galera. Você retira em grande escala a necessidade da mão de obra humana. Professor, e o desemprego? Ah filho, o desemprego aumenta. Aí não tem como fugir não. O desemprego aumenta com certeza, com certeza mesmo. O desemprego aumenta e aí você vai ter o que cenário? Você vai ter o cenário onde quem não se qualifica, vai saindo do espaço do mercado de trabalho. É loucura, não é? É loucura. O desemprego aumenta. E aí se você não se qualificar, tchau. Tchau. Indústria de ponta, estágio atual, predomínio da máquina, da automação. Sai a mão de obra e entra quem? E entra a máquina. Aí é que mora o perigo, como eu já falei para vocês. Aí é que mora o perigo. Sai a máquina e entra o que? E sai, desculpa, a mão de obra e entra o que? Entra a máquina. Aí é que mora o perigo. Perigo. Vamos colocar no caderninho. Vou botar aqui o que é importante. Redução da mão de obra e introdução de máquinas modernas. Ok, galerinha? Redução da mão de obra e introdução de máquinas modernas. aí é o perigo. É o mega perigo. Tempo na tela. Renanzinho, rapidinho, para a galera anotar tudo que está aí. Tudo que está importante, porque a nossa indústria é mais moderna. Vamos lá, anota rapidinho. vai. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 A indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, a indústria química não quer saber o que é que vai ser feito daquela matéria-prima, não. Ela só está produzindo. Se o metal que ela produziu foi para um carro, foi para uma porta, foi para uma janela de aço, ela não se interessa. O objetivo dela é produzir matéria-prima. Só isso, só isso. Muito fácil. Agora é importante você colocar no seu caderno aí, ó. Classificação das indústrias. São duas só, viu? Já, já tem prática. Classificação das indústrias. Aí você vai colocar, primeira, indústria de base. Aí você vai colocar no seu caderninho. Produzem bens para outras indústrias. Sacou? Aí você coloca o exemplo. Siderúrgica, metalúrgica, química. Eu vou colocar mais um aqui. Vou colocar mais um. Que eu acho que vocês conhecem. Claro. Claro que vocês conhecem. O setor... O setor das madeireiras. É. Indústria madeireira. Não pode esquecer, viu? Agora, infelizmente, todo mundo sabe que essa... Indústria madeireira... Ela tem causado muito impacto no meio ambiente. Muito. Porque essas indústrias madeireiras, em grande parte... A extração da madeira... É legal ou ilegal, galera? Mandei para mim no chat. É legal ou ilegal? É claro, turma, que é ilegal. Claro que é ilegal. Ok? Tempinho para que vocês anotem ligeiro... Que já já tem... Prática. Teoria e prática. Estran très stripe. Es 저희가 deervice. Ó... Que é. Ah! Se lever. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Infelizmente o setor madeireiro retira mesmo Não tem pena Porque a fiscalização é precária Nós temos sim a madeira legal e a ilegal E tem o desmatamento Só que ele não respeita hoje Quem seria esses cenários que poderia ser ou não utilizado Complicado hein? Complicado E aí galera Última forma de classificação das indústrias São as indústrias leves Leves O que é uma indústria leve galerinha? Indústrias leves O que é uma indústria leve galera? Uma indústria leve é aquela que lança o produto Para o consumidor final São elas que produzem bens para o consumidor final Lá para a população É o seu smartphone É a sua geladeira É o seu fogão É o seu liquidificador É o seu ferro de gomar Seu micro-ondas Sua cadeira Sua mesa Seu alimento Sua roupa Seu medicamento Seu automóvel Seus remédios É forte viu? Hoje é uma indústria muito forte mesmo Muito forte mesmo É a indústria o que? É a indústria de bens De consumo também Chamada de indústrias leves E aí tem um detalhe interessante Ela é subdividida 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 Ela é subdividida Em bens de consumo Duráveis E bens de consumo Não duráveis Qual a diferença? Tempo Vida útil Vida útil O produto que tem uma vida útil mais longa Ele é um bem durável Claro E o que tem uma vida útil menor Ele é um bem Não durável Alimentos Por terem por exemplo Validade Remédios Também Por terem validade Já os duráveis Quem seriam? Automóveis Os eletrodomésticos Tem uma crítica A ser feita Tem uma crítica Porque hoje Muitos eletrodomésticos São produzidos Mas não tem uma vida longa Tem não Bebê Tem não Tem não Tem não Você compra hoje Um eletrodoméstico Ah eu comprei um liquidificador Pronto Esse liquidificador vai durar uns 5 anos Não dura não Não dura Você compra uma geladeira Como no tempo que Meu pai se casou com minha mãe A geladeira durava 20, 30 anos Hoje você não consegue ter uma geladeira Que ela tem uma vida de 20, 30 anos Não tem Lá em casa teve um que com 5 anos mais ou menos Apresentou o primeiro problema Um tal de sensor de degelo Foi consertado esse tal do sensor E já apresentou de novo Já com seus 9, 10 anos de vida A geladeira apresentou o mesmo problema E novamente foi trocado esse sensor de degelo Que loucura hein Os produtos não tem aquela vida útil Que a gente tinha no passado É triste mas é realidade Tá bom Vamos lá Indústria leve Tá aí na tela pra vocês São aquelas que produzem bens Para o uso e consumo da população E você lembrar que ela é subdividida em duráveis E não duráveis Aí coloca os exemplos Quando voltar nós vamos falar de fatores Aí nós vamos pra prática Tempo na tela ligeirinho Renanzinho Dois minutinhos Vamos lá Tempo na tela ligeirinho Tempo na tela ligeirinho Tempo na tela Tempo na tela Tempo na tela Tempo na tela E aí Tempo na tela E aí Tempo na tela Legenda Adriana Zanotto 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 Todos aí vocês conhecem, talvez não saibam o que é o tal do incentivo fiscal. Fonte de energia todo mundo conhece, claro. Água, mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima. Talvez vocês não saibam ou não reconheçam o que são os chamados incentivos fiscais. O que é isso? Os incentivos fiscais, galera, é a ajuda na redução dos impostos, até mesmo não cobrar impostos por parte do Estado, por parte do Estado, por parte do governo federal, por parte do município, por parte da prefeitura. Professor, por que o Estado não cobra os impostos? Meu filho, é para atrair a indústria. Professor, mas o Estado perde, professor, perde porque ele não arrecada aqueles impostos, entendeu? Ele perde porque ele não arrecada aqueles impostos, mas ele atrai a indústria. Acontece muito aqui no contexto brasileiro, uma indústria chega numa região, como no Nordeste, e aí acaba tendo essa briga fiscal, a chamada guerra fiscal, porque os Estados ficam loucos para atrair a indústria, e ficam dando incentivos. Rapaz, eu dou tantos anos, eu dou tantos anos, eu dou tantos anos, e o Estado que fornece mais incentivo é o Estado que a indústria fica. Loucura, né? Quem adora isso? A indústria, porque vai receber o quê? Porque vai receber o quê, galera? Porque vai receber vários anos de incentivos fiscais, tá bom? Acabou a parte teórica, vamos para a parte prática agora. Vou colocar na tela aí um minutinho para que vocês anotem os fatores locacionais. Fonte de energia, água, mão de obra, mercado consumidor, incentivos fiscais e matéria-prima. Um minuto e aí nós vamos para a nossa linda prática da aula de hoje. Vamos lá, um minutinho, ligeiro. Tchau. Tchau. E agora prática. Renanzinho, meu filho, por favor. Próximo slide para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Galera, vamos para a prática. Eu vou ajudar vocês, prestem atenção. Nós temos aí um pequeno fragmento. Eu vou ler, depois eu deixo vocês à vontade para marcar o gabarito correto. Tá legal? Vamos lá. Todo o sistema de produção e organização do espaço geográfico passou a ser definido pelo Estado. O Estado determinava as metas a serem alcançadas e o tipo de produção de cada estabelecimento. Realizava a distribuição, a comercialização dos produtos e investia em grandes obras de infraestrutura, como rodovias, por exemplo, postos, ferrovias. Como a canalização dos rios, usinas hidrelétricas, ampliação dos sistemas ferroviários. O objetivo era eliminar ou diminuir ao máximo a importação de equipamentos e matérias-primas industriais. Turma, se está falando que quem manda nesse modelo de indústria é o Estado, é o Estado... E aí, galera, qual seria o gabarito? Qual seria o gabarito? Só erra se quiser. Só erra se quiser. Só erra se quiser. Só erra se quiser. Letra, ninguém quer arriscar. Se quem comanda, galera, é o Estado... E eu estou falando na aula de hoje de indústria, bebê. Você já manda embora a letra D e a letra E, porque eu não estou falando de urbanização. Ninguém vai querer arriscar. Ninguém vai querer arriscar. Ninguém. Pode marcar, filhinho. É a indústria estatal, galera. Onde o Estado tinha muita força nas decisões. É a indústria estatal. Tira o print da tela aí, galera. Importante vocês terem essas questões salvas. Não dá tempo para anotar isso aí tudo, não. Tira o print da tela aí. Tiraram? Tira lá o print da tela e salva essa imagem aí. Indústria estatal, meu amigo. O Estado comanda. O Estado determinava as metas. Olha aí. A dica está bem aqui. O Estado determinava as metas. Que hoje o Estado não tem força, claro. Hoje quem manda é a iniciativa privada. Vamos para a próxima. Segunda. A turma lá de Baixa Grande do Ribeiro acertou. Letra B. Gostei. Estão de Baixa Grande do Ribeiro. Gostei. Gostei. Segunda. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor. Produção destinada diretamente para o mercado consumidor. O que será, hein, galera? Produção destinada diretamente para o mercado consumidor. Será que é a indústria de base ou a indústria de bens de consumo? Ah, entreguei o gabarito. Um minutinho para vocês mandarem o gabarito. Vamos lá. Ligere um minuto. Ligere um minuto. Ligere um minuto. Ligere um minuto. Um minuto. Ligere um minuto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto